Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim para mostrar para vocês esse pacote aqui dessa compra que eu fiz na Shopee, que é a compra desse iPhone 6 Plus desbloqueado original, ele estava por R$299,99, como se tivesse com um desconto de 75%. Comprei na Cogol de 64GB e eu vou mostrar para vocês o que chegou para mim, certo gente? Gente, confesso que eu arrisquei em ter feito essa compra, mas olha só, isso aqui é para alertar vocês, tá? Essa compra foi feita na Shopee, olha só que veio no lugar do iPhone, gente. Eu tinha até feito um print desse anúncio, só que eu acabei perdendo aqui, mas aqui dá para vocês verem, desse vendedor aqui, ele foi banido da Shopee e eu fiquei super preocupada porque ainda não tinha chegado e eu também achei estranho porque não foi taxado. Eu já comecei a achar estranho achando que não era um iPhone, realmente não era, ele estava enviando isso, ele enganou várias pessoas, inclusive eu. Olha só o que é que ele manda no lugar do iPhone 6 Plus. O iPhone 6 Plus é esse aqui, igual ao que eu fiz o vídeo mostrando para vocês, aquele vendedor realmente envia um iPhone original. Certo que o preço desse aqui estava bem baixo, mas foi uma propaganda enganosa, não deixa de ser, né gente? Ele estava aplicando golpe, ele colocou no vídeo todas as especificações do iPhone e eu arrisquei. Vai que vem um original, mas só que veio isso aqui, ó. Esse veio com os acessórios dele, o cabo, carregador, uma case, fone e com isso aqui dizendo que o nome do aparelho é um modelo I-12 Mini. Vou ligar aqui para vocês. Veio com uma película. Ele é um androide, gente. Desses bem fraquinho mesmo. Camerazinha bem fraquinha mesmo. Aqui é a de selfie. E aqui, ó. Parece que está gravando aqui, ó. Aqui tira uma foto. Qualidade dele é bem fraquinho, gente. Agora eu não sei como muda aqui. Ah, está aqui. Vou mudar para a câmera. Na configuração dele, diz que tem 128 gigas. Tem... É digital. Vamos ver aqui no armazenamento. 127 gigas, ó. Já pegou um giga só porque eu gravei aquele... Aquele vídeo lá. Eu vou fazer o teste nele para ver se ele... Dá para baixar o Free Fire nele, tá, gente? Eu volto para mostrar aqui para vocês. Positivo ou negativo, eu vou mostrar para vocês. Então, gente, muito cuidado em comprar iPhone na Shopee. Tem que ter... Procurar bastante vendedor confiáveis. Também feedbacks positivos. Porque nesse aqui, mesmo tendo dois feedbacks positivos, eu arrisquei a comprar e não tive sucesso. Então, bastante cuidado aí quando for comprar na Shopee. Eu vou deixar o print desse vendedor passando aqui na tela para que vocês não comprem lá. Tenham cuidado. Então, é esse o nosso vídeo. Qualquer dúvida, deixe um comentário. E até o próximo.